E nos dias 6 e 7 de junho, olha, atenção, está chegando aí a 6ª edição da Taça Record Vôlei. Será semana que vem. Olha, pessoal, e você não pode faltar. E para falar desse grande evento, nós estamos recebendo em nossos estúdios o organizador desse evento, né? O Aníbal Wagner. Aníbal, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo pronto? Tudo. Estamos a todo vapor para fazer a 6ª edição da Taça Record, que já faz parte do calendário esportivo da cidade. Afinal de contas, já é a 6ª edição. Agora, esse evento serve justamente para fortalecer ainda mais a modalidade aqui na nossa região, né? É. Nós estamos vivendo um momento muito favorável. No pós-pandemia, o esporte, de uma maneira geral, deu uma levantada, o vôleibol principalmente. Nós temos vários trabalhos na cidade de campos, tanto do poder público, mas também da iniciativa privada. Muitas escolinhas. E serve como um incentivo a mais para essas crianças. Certo. Agora, me diz o seguinte, são 4 times que vão disputar essa Taça Record. Esses times chegam fortes, né? Sim. A Taça tem um padrão de 4 equipes, porque a gente acha viável dentro dos dias da forma que a gente faz a competição. E as equipes vêm fortes, sim. Vou falar de cada uma delas aqui, né? Nós temos o Blackhawks, que disputou estadual em 2022. Vem fortalecido esse ano. Temos o Capixaba Vôlei, que é o atual campeão. Ganhou ano passado, que é uma equipe já profissional, disputando Superliga C ano passado. E é o atual campeão. A do Flamengo, que também jogou a Superliga C na mesma chave do Capixaba. Que vem forte. E o time da casa, que é o Ize Senza, que é o sediante, já pelo quarto ano consecutivo. Que vem não só com os atletas oriundos do trabalho interno, mas também com atletas renomados que vêm para fortalecer ainda mais e engrandecer a competição. A gente sabe que cada equipe tem sua representatividade, né? E ter o Flamengo nessa competição eleva aí esse patamar? É, me desculpe quem não é flamenguista, mas é uma paixão nacional. O Flamengo é diferenciado. É o maior clube esportivo do Brasil. Não só no futebol, é essa sensação, né? Ele diz que não tem camisa, é um amante sagrado. E sempre engrandece, né? Sempre engrandece. O Flamengo, onde chega, lota ginásio, estádio, lota tudo. Agora, conta para a gente, o pessoal que está ouvindo a gente, está vendo a gente, né? Está interessado em, de repente, assistir essas partidas. A competição será aberta ao público? Sim. E esse ano ela tem um diferencial. Porque sempre nós fizemos as quintas, sextas e as finais no sábado. Esse ano começa numa quarta e termina numa sexta, na parte da manhã. Por que isso? Por causa dos alunos da rede pública. Então, na quinta e na sexta, nós temos, nós fizemos contato com a subsecretária e tal. Alunos da rede municipal vão estar lá. Acompanhando, assistindo, prestigiando, aprendendo, se divertindo. Agora confirma para a gente o local, os dias e o horário das partidas. A abertura, na quarta-feira, às 19h, a primeira partida, no ginásio Luiz e Senza. Na quinta-feira, segunda rodada, a partir das 9h da manhã. A terceira rodada, na quinta-feira à noite, a partir das 19h. E a final, na sexta-feira, às 10h da manhã, também, todos os jogos Luiz e Senza. Só reforçando, atenção, a quadra estará aberta ao público, né? Aberta ao público, não paga nada, é bem-vindo. Das crianças da rede pública, aos amantes do vôleibol, a quem quer assistir espetáculo, compareça. Tá certo, Aníbal. Nosso muito obrigado. E a gente fica na torcida aqui para que todos compareçam e curtam aí essa modalidade que só tem crescido no nosso país. Até porque vem aí as Olimpíadas, a gente está tendo aí a Liga das Nações. Sim. Portanto, aí o vôleibol, olha, faz parte de campos e a gente vai fazer com que essa meninada, essa garotada, essa juventude possam desfrutar ainda mais do vôleibol aqui na nossa região. Valeu. Valeu, obrigado a vocês. Obrigado, Aníbal. Até a próxima.